Hoje eu vou apresentar pra vocês vestido de 13 reais, macaquinho de 14,50. Eu tenho um vestido também de 23 reais, o maior preço da loja de vestido é 30 reais. É aqui, Shopping Galeria Pajé Braz. O melhor é a comodidade, você pode fazer suas compras em outras lojas, juntar todos os pedidos e a Estúdio 106 Girl envia pra você nos ônibus de excursão que fica na região do Braz. Corre pra cá e confere o vídeo. Cheguei! Eu falei na vinheta que é a loja mais barata aqui do Braz, o fabricante mais top em vestidos. E olha, descobri também que nós temos conjunto aqui, vestido de caneladinho a partir de 13. Gente, eu falo a partir de 13 porque assim, nós temos de 13 reais, mas temos também vestido de 30 reais. É isso? Então, vem pra cá, Aline. Olha só que linda. Aline é dona proprietária executiva aqui da Estúdio 106 Girl. Aline, que sucesso essa loja, viu? Você tá de parabéns, parabéns, você e seu esposo, né? Isso. Parabéns pela loja, loja linda, com preço barato. Vocês saem na frente porque é fabricante. Sim, pecinhas de 13 reais no atacado. Ah, a partir de 13 reais, olha só. Aline, aqui a gente trabalha com varejo com preço diferenciado. Sim. Digamos, a família tá passeando aqui no shopping, ah, eu vou lá na Estúdio 106, quero comprar um, dois vestidinhos, é precinho de varejo. Isso. O atacado de vocês aqui na loja, a partir de quanto? A partir de seis peças na loja. Certo. Pra envio, a partir de 150 reais. Aline, então, quer dizer, você que quer começar a sua independência financeira só a partir de 150 reais, gente? Isso. Olha que maravilha, isso mesmo. Então, ônibus de excursão, correio, transportadora. Sim. Tudo isso a gente envia? Tudo isso, sim. E na entrega aqui na região do Brás, não cobramos taxa. Ah, que maravilha. E olha, ela tá dentro do shopping Galeria Pajé Brás, aqui na Rua Rânima. Você pode fazer os seus pedidos. Aqui fica o maior centro, né? Os maiores estacionamentos, com todos os ônibus de excursão que vêm pra região do Brás. Então, é uma facilidade pra você e comodidade, né? Isso pode falar, meu amor. E comodidade diferencial, a Estúdio 106, você cliente. Temos a opção de, você que compra com outras lojas, entregar pra nós. Legal. E fazer só uma embalagem. Que maravilha. Temos essa opção. Que maravilha. Então, ó, fica comigo até o final que a gente vai começar o desfile de moda. Então, gente, vamos começar o desfile, Aline? Vamos. Ó, eu sempre falo que nada melhor que a dona proprietária tá usando a sua própria marca. Eu falo sempre isso. Ela está usando o próprio vestido da loja, de manguinha, com duas fendas, canelado. Fenda na lateral. Gente, lindo, viu? Ele é tamanho único, que veste do 36 ao 42. Só que eu uso 44 de jeans e tá muito confortável. Super confortável. Vamos lá? Vamos começar o desfile? Vem pra cá, Ju Cabral. Essa maravilhosa, essa maravilhinda. Essa é embaixadora da Estúdio 106 Guel. Olha que vestidinho lindo que a Ju tá usando. Aline, pode falar dele, já é coleção nova. Isso, ele é um vestido midi, de golinha, regato. Que ele também é tamanho único, que veste do 36 ao 42. Temos 10 cores disponíveis dele. Que maravilha. E quanto tá essa belezura? Apenas 13 reais no atacado. Não, gente, já começamos com 13 reais, é isso? Sim, 13 reais no atacado. 13 reais, gente. Corre pra cá. Obrigada, Ju. Tá linda. Vem pra cá, Adriele. Olha só a nossa querida Adriele. Lindo, com duas fendas. Fala dele, Aline. Então, esse é o nosso vestido de Olane. Ele também é tamanho único, que veste do 38 ao 48. Também temos variedade de cores dele. Que linda! Apenas... Pode falar. Apenas 30 reais no atacado. Ô, gente, só 30 reais e o melhor é da nossa... É o modelo de Olane. Pode chegar na... Pode entrar em contato e falar, olha, eu quero aquele modelo de Olane, tá? Agora, também, nesse modelo, nós temos um tamanho padrão, você vai ver. E você pode fazer o pedido desse vestido. Tá lindo, Adriele. Muito obrigada, viu? Nesse mesmo modelo que a Adriele provou, né? Desfilou pra gente. Nós temos também um tamanho padrão, né? Um tamanho que veste... Sim, o slim. O slim. Vem pra cá, Tati. Olha, olha que valorizada. A Tati tem uma tatuagem aqui, lindíssima, né? Valorizada. Esse é o modelo de Olane também? Sim, é o mesmo modelo, vestindo o 38. O 38. Que lindo. Com duas fendas do lado. O tecidinho canelado. Ele tem bojo, Aline? Sim, ele tem bojo. Lindo. E quanto tá esse vestido maravilhoso? R$30,00 no atacado. R$30,00 no atacado, com variação de cores. Mais de 10 cores? 10 cores. Sim, eu tenho 10 cores dele. 10 cores, cores do verão. Corre pra cá e confere. Já faça seus pedidos, tá? Obrigada, Tati. Tá linda. Continuando a mega festa aqui no Estúdio 106 Guel, aqui do Shopping Galeria Pajé Brás. Ô, Aline, vamos continuar com vestidos de R$13,00? Isso. Que maravilha. Continuando, vem pra cá, Ju, com vestido que é R$13,00, Aline. Sim, R$13,00 no atacado. Nossa, que lindo. Esse de babadinho que toda mulherada adora, né? Sim, o modelo ciganinha. Certo. Um ombro a ombro, ele pode ser usado também com o ombrinho em cima, né? Exatamente. Ele é tamanho único, do 36 ao 42 e também temos variedades de cores nesse modelo. Maravilha, maravilha. Temos 10 modelos no valor de R$13,00 no atacado. Se você quer conferir, entre em contato nesse telefone ou lá na descrição, clique e já vai cair direto aqui na equipe da Estúdio 106 Guel. Obrigada, Ju, tá linda. Olha, vamos lá, continuando o nosso desfile, que hoje eu quero fazer um desfile até meia-noite, viu, Adriele? Vem pra cá, Adriele, com esse vestido lindo. Nossa, que vestido lindo. Olha só, ele é um ombro a ombro também, Aline? Sim, ele é um ombro a ombro. Esse é o nosso vestido Manu. Ele tem um detalhe, um decote. Isso, um decote. Tem bojo. Ele também é tamanho único. Certo. E veste do 38 ao 48. É o nosso modelo plus. Nossa, até o 48. Gente, que vestidinho lindo. Mais de 10 cores, 10 cores. Sim, dele eu também tenho 11 cores dele disponíveis. Maravilha o valor, Aline. Ele é apenas R$30,00 no atacado. Que maravilha. R$30,00 corre pra cá, que a gente tem mais novidades. Já vão fazendo seus pedidos. Obrigado, Adriele. Tá linda. Continuando o nosso desfile aqui na Estúdio 106 Guel, terceiro andar. Eu vou repetir sempre. Cacá tá repetindo demais, mas é pra vocês não se perderem. Galeria Pajer Brás, aqui na Rua Haniman, aqui no Brás. Isso mesmo. Aline, vamos continuar o nosso desfile com preço e novidade? Vamos lá. Vem pra cá, Ju. Eita. Gente, eu vou falar o detalhe desse vestido. Vou nem deixar, Aline, falar pra ver se eu acerto. Olha que vestido lindo com bojo. Não é isso, Aline? Isso. Lindo. Mais de 10 cores? Mais de 10 cores. Certo. O modelo do momento gringa, né? Ah, esse é o modelo gringa. Gringa, certo. Estúdio 106. Apenas R$27,00 no atacado. R$27,00. Tamanho único, que veste do R$36,00 ao R$42,00. Olha só, esse vestido ele tem um detalhe. A Ju, eu acho que a Ju, não sei se a Ju fez a mais ousada, eu falo sempre. Você pode fazer com ele a mais ousada ou a mais séria. Esse é o detalhe desse vestido. E olha, que eu já até fiz um outro modelo. A Ju pode usar ela uma parte lá embaixo e ele vai ficar assimétrico. Ficou lindo também. Tá lindo. Ele pode fazer três versões. A mais ousada, a mais séria. Então, gente, lindo. Parabéns, Ju. Obrigada. Tá linda. Agora vem pra cá a Adriele com esse longo. Eu já ia perguntar, Aline, vai ter longo, gente? Olha que longo, lindo, com essa faixa do lado. Sim. Pode falar dele, Aline. Ele é um tamanho único também. É o nosso vestido Estela com faixa. Ah, esse é o Estela. Isso. Ele é R$27,00 no atacado. Certo. Também temos variedade de cores. E, pessoal, por incrível que pareça, esse vestido é o tamanho único que tá vestindo do R$36,00 ao R$48,00. Nossa, que maravilha, gente. E você pode ver que ele não fica transparente. Não, não, não. Porque nossas clientes têm essa dúvida. Exatamente. Mas não fica transparente. Não fica. Não fica. Não fica transparente. Zero transparência. Ô, gente, só R$27,00, é isso mesmo? Isso, R$27,00. Só R$27,00 com variação de cores. Já faça seus pedidos. A gente envia só a partir de R$150,00. Faça seus pedidos. Abarrote o estoque da sua loja. Não deixe seu cliente na mão. A loja certa é Estúdio 106, Guel, corre pra cá. Olha que maravilha. Ô, Aline, quer dizer, eu pensava que a loja era só exclusividade em vestidos. Não. Temos conjuntos também. Temos conjunto de short. Certo. E a midi. Ai, que legal. Com fenda. Ai, que legal. Com opção de crop de curto e uma blusinha mais confortadinha. Ótimo. Temos opções. Então, gente, olha, já que a Aline tá falando de conjunto, vem pra cá, Ju. Olha que conjunto lindo, gente. No caneladinho, com bolso. Essa alcinha, que charme, né? Essa parte aqui do colo, que é mais alta. Ela é estilo o quê? Um nadador? Um nadador. Nadador. Gente, olha, tem muita gente perguntando, mas a Ju tá usando o conjunto ou é um macaquinho? Ó, a blusinha, ela é bem comprida, tá? E ó, olha onde fica o short. Olha só. E o short com esse cos mais alto, com bolso e um super canelado. É um canelado maravilhoso, com mais de 10 cores também? Sim, mais de 10 cores. Maravilha. Eu tenho 12 cores nesse conjunto. O comprimento dele tá ótimo, lindo. E apenas 23 reais no atacado. Eu falo que é tão barato que é pra cair no chão, gente. É 23 reais o conjunto. Tem bojo também ali? Tem, tem bojo também. Maravilha. Tá linda, Ju. Obrigada, Ju. Olha só como é fácil o acesso aqui pra você via Estúdio 106, Guel. É a loja 3224. E eu vou apresentar pra vocês a loja depois desse desfile lindo, maravilhoso, com peças a partir de 13 reais. Vestido de 13 reais. Você só encontra aqui no maior fabricante, no maior atacadiça, distribuidor de roupa. Eu falo atacadiça, gente, mas aqui também a Estúdio, ela vende no varejo, tá? Pode vir com a família também comprar no varejo. E daí você já vai começar a revender, porque é impossível, né, Aline? Não, é impossível. Não, olha, se você vem aqui e compra um vestidinho desse por 25 reais, pode vender por 50. 25 é o preço do varejo, Cacá. Gente! Esse vestido no atacado, ele é 15 reais. Será que foi uma pegadinha? Eu não vi mesmo, Aline. Eu achei ele por 25, barato. Sério mesmo? Ele é só 15 reais? Sim, eu tenho relatos de cliente que vende esses vestidos a 69,90. Gente, olha esse Manguinha Princesa, só 15 reais. E olha que maravilha! 15 reais! Nossa, Aline, me perdoe. Eu pensava que era 25 e eu já tava achando barato. Esse daqui, Aline? Os nossos modelos de 13, Cacá. Ah, é verdade, esse daqui é de 13? Isso, esse também é de 13. É um modelinho de manguinha com gola. Certo. Ele fica curto. Certo. Não é tipo midi, né, até o joelho. Ele é o mais curto, certo? Isso, ele é mais curto. Certo. E esse é o nosso modelinho de babado que ajuda... O que a Ju desfilou, gente, por 13 reais. 13 reais. Olha só, e nós temos também mais novidades aqui também na estúdio. Ó, bode, que bode lindo! 18 reais, Aline? 18 reais. Tem um modelinho com zíper também. Que lindo! Que é bode maior. É um poliamida ou um suplex? Sim, temos ele no poliamida e temos no suplex. No suplex, que maravilha! 18 reais no atacado. 18 reais. Gente, todos os valores que eu tô falando é no atacado, tá? A gente tinha mostrado por último aqui no vídeo, no desfile, foi o conjunto de short cropped, né? Isso. Agora nós temos essa saia maravilhosa e esse cropped maravilhoso com bojo. Sim, que é apenas 27 reais no atacado. Gente, só 27 reais. Olha que maravilha! É muito barato mesmo, de verdade. E olha como ele fica lindo. Olha esse azul aqui, que lindo. Olha isso. Maravilha! Vamos pra cá, mais novidades. Ó, o conjuntinho que a Ju vestiu. Olha a variedade de cores aqui. É esse, né, Aline? Ainda tem umas cores no estoque, tá? Tem mais cores no estoque. 13 reais no atacado. Ai, o Gota, né? Isso. Ai, olha o Gota, gente. Bem que a Aline falou que tem mais de 10 modelos. São 10 modelos de 13 reais. Lindo por... Nossa, tô babando, viu? O conjuntinho Luísa. Ah, esse é o conjuntinho Luísa? Mais um conjuntinho. Olha só, mais um conjuntinho aqui lindo. De 23 reais no atacado. Maravilha, gente. 23 reais. Olha, o preço é muito barato. É aquele preço que é pra cair no chão. Como eu falo lá no meu bordão. Esse aqui também é um modelinho de 13 reais no atacado. É o nosso modelinho de ombro a ombro. Lindo. Tem opção de cores. E veste até o quê? Um 40? Um 42. 42. Ele veste do 36 ao 42. Maravilha, só 13 reais. Aline, eu tô vendo macaquinho aqui também, é isso mesmo? Temos dois modelos de macaquinho, Cacá. Oh, maravilha. Essa é a loja com mais variedade, com preço mais barato que eu já vi na minha vida. Mas escuta cá. Eu vi o preço ali. Eu vou perguntar, vou deixar pra ela falar, tá, gente? Com bolso, ombro a ombro, com alça, pode falar. Apenas 14,50 no atacado. 14 reais e 50 centavos, gente. Eu vou te falar uma coisa. Comece o ano com muita ousadia, saindo na frente, revendendo roupa. E uma das roupas que você tem que levar pra sua cidade, de qualquer lugar do Brasil, é aqui, a Estúdio 106 Girl, porque tô babando. O outro macaquinho, costa nua. Certo. Ele também é 14,50 no atacado. 14 reais e 50 no atacado, gente, muito barato. Tem variedade de cores também, tamanho único, que veste do 36 ao 42. Esse não tem bolso, né? Não, esse aqui tem bolso. Esse não tem bolso. Isso. Maravilha. 14,50 também. Vamos lá, esse vestido longo aqui também. O vestido que a Adriele tava usando no desfile, né? O Estela com faixa. Certo. Ele é 27 reais no atacado. Temos variedade de cores. Maravilha, gente. Que lindo. Olha esse outro aqui, que lindo. É o vestido Cláudia. Certo. Ele é 27 reais também no atacado. Ele é um vestido midi, que veste do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Maravilha. Esse é o Deolang, né, Aline? Sim. Maravilha. Que lindo. Ele é com bojo, tem essa fenda na lateral. Certo. O detalhe nas costas, né? O detalhe nas costas. A nossa querida Tati usou e a nossa querida Adriele usou também. Isso. 30 reais no atacado. 30 reais, gente. Olha, vou te contar. Muito barato. Falei pra vocês que é muita novidade aqui na Estúdio 106 Guel, do Shopping Galeria Pagembrais. Com peças a partir de 13 reais. Vestidos, tá? Olha, faça seus pedidos de verdade. Ônibus de excursão, correio, transportadora. Aline, esse aqui? Esse aqui que nós não mostramos. Esse é um modelinho gringa. Eu vou chamar a Ju, que ela tá usando ele. Ah, a Ju tá usando? Tá, tá usando. Que maravilha. Ele é apenas 27 reais no atacado. Certo. Tá? Certo. Tem variedade de cores desse modelo, com bojo. Olha só, eu adorei esse vestido, que é quase aquele modelo que está ali, né? Que eu falei que pode fazer a mais ousada. Mas a Ju foi lá e colocou esse maravilhoso. Olha só. Olha que vestido lindo, gente. A Ju vestiu... Tá usando um preto, né? Mas ele pode ser, dar esse diferencial e você usar ele de duas formas, né? Midi. Lindo de verdade, só 27 reais. Só 27 reais no atacado. 10 cores disponíveis. 10 cores disponíveis. Maravilha. Obrigada, Ju. Pode falar, pode falar. Ele tem bojo. Certo. Também é tamanho único, que veste do 36 ao 42. Esse aqui, Aline, que era o que você tava usando. Ah, é verdade. A Aline tá usando ele. Olha isso, gente. Lindo. Tem a fenda, né? Isso. Ele é tamanho único também. Tem variedade de cores. Certo. 10 cores disponíveis. Apenas 23 reais no atacado. Nossa, gente, esse vestido dá um só pro 23. Eu acho muito barato, Aline. Olha, eu vou te falar. Você que pretendia fabricar, não fabrica não, tá? Entre em contato com a Estúdio, na verdade. Já faça seus pedidos. A única coisa que você vai fazer é faturar, né? E receber a mercadoria e levar pra sua cidade. Aqui, esses nós mostramos, que é o da Deolane. Maravilha. Lindo, lindo de verdade. Aline, que loja? E o sucesso que é essa loja? Aline, e as formas de pagamento? PIX, transferência e depósito. Certo. Cartão de crédito, temos um acréscimo. Temos acréscimo, claro. Cartão de crédito. As formas de envio é a melhor, porque só ela pra fazer isso, gente. Sabe pra quê? Pra facilitar a sua vida. A gente envia ônibus de excursão, correio, transportadora e o melhor. Você de qualquer região do nosso Brasil. Olha, nós estamos localizados aqui no terceiro piso, mas você tem outras lojas lá no primeiro, lá no segundo, lá no térreo, que também comprou, né? Pra você não gastar muito e fazer o envio só. Claro, você comprando aqui na Estúdio, você traz a sua mercadoria pra cá. Né isso, Aline? Isso. Junta com a mercadoria da Estúdio e a gente faz o nosso envio. Isso, exatamente. É isso mesmo? E não cobramos taxa de entrega aqui na região do Brasil. Pronto. Então, ela leva tudo até o ônibus de excursão. Então, você também vai economizar e economizar muito mais comprando aqui, porque realmente aqui é o melhor preço. Exatamente. Ó que maravilha. Então, meus amores, não deixem de compartilhar, se inscrever. Enquanto se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Estúdio 106Gel. E olha, quero parabenizar também pelos 67K. Vamos aumentar esses 67K. Vamos aumentar. Então, vamos seguir o Instagram da loja também, que está aqui, porque toda semana tem novidade. Beijos em próximo vídeo. Beijos em próximo vídeo.